Boa noite, Chico. Você tá bom? Oi, Vi. Quanto tempo, hein? Ô, Chico, deixa eu te perguntar um negócio, né? Vai. Tava vendo sua live, assistindo sua live de sábado. Foi boa. E teve um escrito lá que tava praticando o consumo consciente, né? Isso é importante. Sim. Mas aí eu fiquei pensando aqui comigo o seguinte. O quê? Hoje em dia, hoje em dia, diante da sacanagem que essas montaduras fazem com aumento de preço e tudo, o que seria mais importante hoje, na sua opinião? A gente incentivar o consumo consciente ou o anticonsumismo? Fala aí, Chico. Então. O que você acha que a gente deve fazer? Beijão. O anticonsumo... Eu entendi sua pergunta. Por que que eu apoio o consumo consciente? Porque o anticonsumismo é você deixar de consumir. E você deixar de consumir numa sociedade capitalista como a nossa, você gera efeitos colaterais. No mercado, no emprego, na inflação. Você gera muitos problemas colaterais. E no consumo consciente, você gera um benefício porque você mantém a roda girar. A roda do capitalismo continua girando. Os empregos são gerados. Impostos são gerados. O dinheiro flui. Mercadorias são renovadas. Produtos renovados. Então, tudo gira. Mas o consumo consciente, ele faz com que a pessoa que está comprando, consumindo, consumindo, ela saiba dos seus direitos. E ela saiba fazer a escolha adequada de acordo com sua realidade. O que é a realidade? É a realidade financeira. É a realidade do que ele precisa. Ele ou ela, né? Precisa, por exemplo, eu preciso comprar essa moto, eu preciso comprar uma R18, que é uma moto de 145 mil reais, 1.8. É preciso de uma moto dessa para fazer o deslocamento na cidade? Que é um trambolho caro? Custa o preço de um apartamento? Não. Eu tenho dinheiro para manter uma R18 dessa? Não, não tenho. Eu preciso dessa R18? Pronto, já deu não, não precisa nem disso. Então, é você adequar o seu consumo de acordo com a sua realidade. Então, é o que eu sempre bato aqui para as pessoas. Hoje teve um vídeo que eu lancei, que foi muito interessante essa sua pergunta, porque foi sobre o consumo consciente. E o Leandro é meu amigo, ele faz essas perguntas exatamente fomentando e ativando para eu queimar fosfato. E eu fico muito feliz por o meu amigo sempre fazer isso nas lives. E hoje teve um vídeo que eu lancei de um jovem que ganha pouco mais de mil reais, mil e poucos reais, sei lá, mil e setecentos. Vamos botar dois mil reais. Ele ganha quase dois mil reais e ele queria comprar o FZ-25, sendo que a prestação seria praticamente metade do salário. E ele disse que não tinha despesas de moradia, nada morava com os pais e tudo mais. E eu fiz ele ter uma reflexão. E jovem, obviamente que jovens fazem zerda. Jovens são ansiosos, jovens são inconsequentes, jovens fazem zerda. Eu já fui jovem e eu sei exatamente como é. Por isso que eu tenho muita empatia pelo jovem. Eu vejo jovem na ansiedade, no ímpeto. Eu entendo mesmo. Por isso que eu tento puxar o mais empático possível para que o jovem caia na real e faça Pô, espera um pouquinho, junta o dinheiro. Você não vai deixar de comprar, mas você vai demorar um pouco para comprar. Eu não digo não compre. Depende do... Quando é o caminho mais rápido para o inferno, eu digo, meu irmão, não compra que você vai morrer. Mas para ele alcançar, eu sempre peço para ele ter um pouco mais de paciência, que era uma coisa que eu queria ouvir quando eu era jovem. Eu queria muito ouvir isso. Calma, paciência, Francisco. Você vai alcançar, mas guarda esse dinheiro. E eu não tinha essa orientação. Então é isso que eu tento fazer com os jovens. E esse jovem, no vídeo de hoje, eu orientei a ele esperar seis, oito meses, juntando o dinheiro que ele queria pagar de prestação, para ele ter uma visão mais clara e dar uma entrada maior. E ele conseguir, pelo menos, diminuir essa prestação ou pagar menos. Mas, obviamente, que jovens fazem zerda. E o mesmo jovem, no vídeo de hoje, ele respondeu que comprou a outra moto, não a FZ25, mas comprou a FZ15. E, muito provavelmente, ele comprometeu uma boa parcela do seu salário mensal. E eu vi vários comentários dos meus inscritos e inscritas, que eu fiquei muito feliz. Todo mundo dando orientação, todo mundo lá tentando ajudar o jovem para que ele pensasse. E uma das orientações que eu li, que eu achei muito legal, foi de um inscrito que disse o seguinte. Faça uma simulação de como... Olha que legal. Eu li várias, tá? Várias. Mas essa que me chamou mais a atenção. Ele fez o seguinte. Você quer saber se você vai ter capacidade de pagar uma prestação? Faça uma simulação por seis meses pagando a prestação que você vai fazer. Mas, ao invés de você fazer o financiamento de fato, pegue esse dinheiro que você ia pagar a prestação e aplica. Bota numa conta de um banco digital. Aplica. Por seis meses. Se você vai pagar 750, 800 reais por mês, por seis meses, faça um teste. Pega esses 750, 800 reais da prestação e bota numa aplicação. Todo mês. Todo mês. E perceba se a sua vida vai sofrer algum impacto. Se você perceber um impacto e que aquele dinheiro ficou fazendo falta, não faça financiamento. Porque você vai ver que você vai sofrer. E eu achei tão incrível essa dica. É uma dica tão simples. Mas a forma como esse inscrito se comunicou acessa muito mais fácil as pessoas. É uma forma muito fácil da pessoa entender. E tudo é como se fala. Principalmente para os jovens que têm o ímpeto de fazer cagada, a ansiedade de alcançar as coisas de forma inconsequente, sem esperar. Tudo é imediato. Isso é típico do jovem. Está tudo certo. Mas esse inscrito, ele citou isso que eu achei muito legal. A forma de acessar as pessoas. Ou seja, você quer fazer um teste se aquele financiamento vai te prejudicar ou não na sua receita mensal? Faz um teste por seis meses. Não é um mês, nem dois, nem três. Seis. Porque você vai sentir na pele, nesses seis meses, o quanto esses setecentos, oitocentos ou mil reais vão gerar de impacto na sua vida. E aí se você perceber que você teve que tirar parte daquele dinheiro ali da conta para poder pagar alguma coisa ou um imprevisto, exatamente, o financiamento vai fazer mal para você. Porque você, nesses seis meses, muita coisa vai acontecer ou nada. Pode ser que você precise de um dinheiro porque surgiu algum imprevisto. Ou surgiu alguma boa oportunidade. E aí você vai entender, poxa, se eu tivesse feito o financiamento pagando setecentos, oitocentos reais por mês, eu estaria lascado ou lascada. Então ainda bem que eu não fiz. Eu fiz esse teste primeiro para entender. E tudo isso, todas essas formas, se aplicam no consumo consciente. Tudo que é racional, que vai fazer com que você pratique o consumo, mas dentro da sua realidade, sem deixar de consumir, é o consumo consciente. Você não deixa de consumir nada. Você vai continuar planejando a compra, consumindo, e não o anticonsumo. O anticonsumo é... Não, não compre. Abra mão. Abdique. Não. Eu estimulo vocês a comprar moto, a comprar produtos, a comprar um celular legal. Quer comprar um iPhone? Quer comprar um celular caro, inútil para a sua vida? Beleza, mas se planeja. Você vai alcançar. Eu tenho vários exemplos aqui de inscritos e inscritas que se planejaram e conseguiram alcançar. Então, eu sou o primeiro cara que faz isso aqui nesse segmento de moto. Ninguém faz isso. Eu sou o primeiro cara que faz. Eu sempre tento... Está sempre um passo à frente para poder... E não é fácil, né? Você falar sobre isso. É um assunto muito chato. Jovem não quer ouvir isso. Não só jovem, mas os adultos também. Jovens adultos, jovens e adultos. Não querem ouvir isso. Tipo, calma. Não precisa ser agora. Não. E essa palavra hoje que está em voga, né? Viés de confirmação. Todo mundo quer você falar... Quer que você fale o que as pessoas querem ouvir. E se você se dá bem. Tipo, quando as pessoas falam... Poxa, posso comprar essa moto? Pode, compra. Ela é boa. Vai lá. Aí o cara diz... E aí, essa moto que eu comprei é boa? Ótima. Parabéns pela compra. As pessoas querem isso. Quando vem um cara dizendo assim... Velho, calma. Não, não faça isso. Não, cara. Você fez errado. Aí a pessoa não gosta... É difícil comunicar dessa forma. Mas é isso, cara. Velho, consumo consciente é difícil, mas dá pra fazer, velho. Não é tão intenso. Minha aqui é difícil. Não é tão judgmental. No. É isso, cara.